Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Místico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje vai ser uma mensagem de preto velho, hoje é 13 de maio, o dia em que se comemora preto velho, então vamos fazer uma leitura aqui na força deles para ver o que eles têm para passar para vocês nesse dia de hoje. Mas antes de começar, vou convidar vocês a participarem da corrente do reiki que a gente faz aqui no canal. Quem não sabe, o reiki é uma energia de cura que pode ajudar em todas as áreas das nossas vidas. Então se quiser participar, deixa os dados completos, tá? Isso é muito importante. Nome completo, data de nascimento, se não quiser deixar o nome, deixa as iniciais. Se quiser estender isso para alguém da família, algum parente, também coloque os dados completos, tá? O reiki pode ser enviado, inclusive, para crianças de qualquer idade, não tem restrição nenhuma. Então pode colocar o nome de alguma criança aí que esteja precisando, tá bom? Eu também faço envio para os pets, então se vocês quiserem colocar os bichinhos de estimação aí de vocês, deixem o nome e a espécie, tá? Se é gato, se é cachorro, tá? Todas as noites vocês recebem a energia, tá certo? Vamos lá então. Vamos ver o que o preto velho tem para vocês hoje. Tenho duas opções aqui. A primeira é um cristal transparente, tá? E a segunda é um cristal azul escuro. Nós vamos ver no baralho cigano a mensagem deles e, claro, né, vamos tirar aqui uma mensagem no baralho das almas, tá certo? Então, se precisar pausa o vídeo, se quiser ouça as duas opções, fiquem à vontade aí e eu vou dar sequência, tá? Vou começar aqui pelo cristal transparente, vou tirar por último. Ai, gente, eu esqueci o incenso, eu vou dar uma pausa aqui só para pegar o incenso. Pronto, voltamos. Vamos lá então. Vamos ver aqui na opção 1 quem escolheu o cristal transparente. O que o preto velho tem para passar para vocês no dia de hoje? Salve a corrente dos pretos velhos, adorei as almas. Salve os nossos queridos, amados, vovôs e vovós. O que que eles têm? Opa! Para falar para quem escolheu o cristal transparente, opção número 1. Vamos lá. Lembrando, pessoal, amanhã tem live, hein? Dia 14, domingo, 8 horas, live, tá? Então, não esqueçam, live com perguntas e respostas. Live com super chat, tá? Super chat ou pix. Então, quem quiser participar, só aparecer às 8 horas. Vamos lá. O que que... Ó. O preto velho já começa aqui, claro, né? Com um alerta, tá? Até que fazia tempo que isso não aparecia aqui para nós, né? Mas ele já vem avisando. Cuidado com um amigo que se diz muito amigo e que vocês sabem que não é, tá? Tem uma pessoa bem sonsa aqui na vida de vocês. E para completar, essa pessoa pode presenteá-los com alguma coisa estranha, né? O tal presente de grego que a gente fala aqui no canal. Então, tome aí um pouquinho de atenção, principalmente as mulheres aí, as meninas, tá? Pode receber um presente aí. E a minha impressão é que esse presente tá meio antrabalhado, né? Trabalhado aí no mau sentido, tá? Para vocês entenderem, é uma pessoa que se faz de amigo, uma pessoa que é até um pouco confusa, tá? Uma pessoa que se julga bem vaidosa. E tem esse que é da confusão. Às vezes não tem um pensamento muito concreto, sabe? Ela não consegue ter uma linha de raciocínio muito boa, tá? Então, cuidado. É uma pessoa bastante invejosa aqui, tá bom? Preto Velho fala também de algumas pessoas saindo de algumas incomodações aí na área da saúde, né? Então, pequenos problemas aí que vocês tinham, pequenos problemas que vocês estavam enfrentando, sabe? Uma dor crônica, uma doença de... Assim, não que incomoda tanto, né? Lógico, quando a gente tem algum desequilíbrio na saúde é sempre complicado. Mas, é algo que não fosse tão grave, né? Mas que, de certa forma, dá algum tipo de incômodo. O Preto Velho traz a cura disso para vocês, tá? Nós temos cura aqui, nós temos... A gente pode falar até que uma espécie de proteção maior no campo da saúde, né? Então, excelentes notícias aqui. Preto Velho fala que tem umas pessoas aqui precisando, inclusive, resgatar a autoestima, tá? Principalmente mulheres aí, então... E aqui a autoestima que eles estão falando, nesse ponto, está muito ligada à parte externa. Então, está muito ligada, talvez, à forma como você vem se vestindo, que você não olha no espelho e não gosta, né? Não está se cuidando. É, aquela história, às vezes, não... Principalmente mulher, né? Não cuida do cabelo, não faz uma unha, tá? Então, o Preto Velho fala assim, que é importante também vocês se cuidarem nesse ponto. Olhar no espelho, ver do que gosta, tá? Então, dá um pouquinho de atenção aí para você se sentir bem. Às vezes, falta alguma coisa. Às vezes, você está se sentindo aí incomodada e não sabe por quê. E pode ser essa ideia da autoestima de você, às vezes, ficar muito dentro de casa e se arruma menos, né? E isso acaba virando um hábito. Então, ele pede para que isso não vire um hábito na vida de vocês, tá? Dá um talento aí que vocês vão ver que vai mudar, inclusive, a energia. Vamos ver. Aqui tem muitas pessoas também que tem... Pode ser um amigo, tá? Um amigo que esteja com problemas de saúde. O de Preto Velho também fala que está chegando aí a solução desse problema de saúde. E uma outra informação aqui, né? Que vem agora é de uma gravidez não planejada, tá? Dentro da família de vocês. Eu não sei o que isso vai causar, mas aqui é uma gravidez não planejada. Então, pode causar um burburinho aí, tá bom? Olha, tem comunicações muito carinhosas para chegar para vocês do plano espiritual, tá? Então, comunicações que vêm por sonho, né? Comunicações que às vezes vêm por intuição, vêm por intermédio de outra pessoa. Às vezes, muita saudade de alguém que já partiu, tá? Aqui pode ser saudade até de um bichinho de estimação. Nessa noite, sonhei muito com um cachorro que eu tive, que foi embora... Eu acho que vai fazer três anos, se eu não me engano. E, nossa, sonhei muito com ele. Eu senti ele deitado na cama junto. Então, às vezes, a gente fica preocupado, né? Com os que fazem a passagem, independente se é um bichinho de estimação ou uma pessoa. Normalmente, as pessoas valorizam muito, né? Inclusive, os bichinhos aí não têm nem comparação. Infelizmente, às vezes, eles trazem mais conforto para nós que as pessoas, né? E não nos traem. Então, uma mensagem muito interessante aqui, tá? Então, tem essas comunicações, tem essa abertura, né? Tem pessoas preocupadas e vem aí uma mensagem de conforto, tá? Uma mensagem de acalento. Preto Velho fala para vocês ainda, né? Quem está acompanhando as leituras do canal, está saindo muito problema aqui com... Ou movimentação muito longa, né? Mudanças muito longas. Longas assim, você quer ir, sei lá... Você mora no norte do Brasil, você quer morar no sul, né? Ou você quer mudar para o exterior. Preto Velho fala que não é a hora de mexer nisso, tá? Aqui a energia não está legal, tem problemas ainda para vocês resolverem. Tem obstáculos para vocês passarem. Então, mudanças não estão beneficiadas nesse momento, tá? Não essas mudanças que são mais perto, tá? Tipo uma mudança de casa aí dentro da tua cidade, dentro do teu estado. Mas aqui é algo que envolve algo maior, né? Uma movimentação muito maior, um investimento de dinheiro maior, tá? Eles pedem atenção também aqui nos próximos dias com relação à documentação. E assim, isso aqui a gente tem algo muito amplo, né? Então, pode ser uma documentação, uma conta que você esqueça de pagar e isso vai te gerar o estresse, tá? Pode ser uma documentação que você tem que resolver e você está postergando isso, está empurrando com a barriga. Então, Preto Velho fala para vocês abrirem o olho com relação a isso, tá bom? Ele fala aqui de alguns pequenos problemas no teu emocional, tá? Mas isso não é relacionado a nenhuma pessoa. Eles falam assim, de uma ideia... Talvez você precise se entender com você mesmo em algumas pequenas questões da tua vida. Não é algo grande, tá? Mas pode causar um pequeno desequilíbrio durante os teus dias. Não é aquele dia que você vai ficar o dia inteiro chateado, amargurado ou amargurada, tá? Mas eles falam para vocês trabalharem essa questão emocional. Alguma coisa pequena acontece e acaba te desequilibrando, tá? Outra coisa que eles pedem aqui, boca fechada. Principalmente quem está planejando. Ah, eu vou mudar de país, né? Eu vou mudar de estado. Eu vou começar uma nova vida. Infelizmente, às vezes, né? Como eu tenho falado nas leituras anteriores, a gente quer compartilhar com as pessoas. E nem sempre as pessoas estão na mesma vibe que a gente. Nem sempre as pessoas torcem por nós. Às vezes a gente acha que torcem, mas não torcem. Então, assim... Bico fechado, tá? O que você precisa compartilhar, na verdade... Ou com quem... É com quem está envolvido nessa mudança, nessa grande movimentação de vida, tá? As pessoas que não influenciam em nada, não tem que saber. É a tal história. Mudei. A pessoa sabe quando você está lá, tá bom? Então, bico fechado aqui é muito importante. Ó, ainda assim, Preto Velho vem trazendo, tá? Renovação na vida de vocês. Vem trazendo um momento de muito mais... Alegria, gente. Alegria de viver, sabe? Tem... Aqui, né? Nós temos uma dupla renovação. A gente pode falar dessa forma, tá? Mais esperança, né? Que dias melhores estão a caminho e realmente estão. Preto Velho pede paciência, né? E a paciência não é ficar sentado esperando as coisas acontecer. Paciência é esperar o tempo certo. Porque, às vezes, a gente faz uma leitura aqui e fala, sei lá, você vai arrumar um emprego, você já acha que é amanhã. E não é assim que as coisas funcionam. Ah, tá aberto o teu caminho no amor. Você já acha que, sei lá, amanhã você vai conhecer uma pessoa e já vai começar a se relacionar. Não, gente. É como eu falo pra vocês, a energia tem meio que se integrar na vida de vocês, né? Vocês têm que se acostumar com aquilo. Às vezes, vocês estão tanto tempo sozinhos, tanto tempo desempregados aí e as coisas não vão vir, né? Pelo menos pra grande maioria da pessoa, não vai vir num combo, né? Tudo junto, infelizmente. Mas, mesmo assim, porque talvez a gente não tenha habilidade pra lidar com tudo isso e controlar, tá? Então, o Petro Velho fala que, aos poucos, as coisas vão mudando, tá? Então, tem essa renovação muito intensa de energia. Muitas pessoas aqui, inclusive, resgatando a essência pessoal, trabalhando as questões de depressão, né? Aprendendo a falar os seus problemas, mesmo que seja pro plano espiritual, mesmo que você conte aí os teus problemas, quem faz terapia também, né? Mas, assim, aprendendo a falar os teus problemas pra quem pode ajudar, tá? Não sair falando pra todo mundo, como nós falamos na parte anterior aqui, né? Bico fechado é a melhor coisa, tá? Então, vem, tá? Esse momento de mais alegria, de mais comunicação, de mais união e de muita renovação de energia, né? O Petro Velho fala de muitas pessoas começando a fazer... É um projeto, né? A gente tem um jardim aqui, fala muito em plantio, tá? E, realmente, vocês começando um plantio que tem tudo pra dar muito certo, tem tudo pra ter recompensas muito positivas lá no futuro, né? Tem muita firmeza aqui, tem muita força de vontade, tem muita perseverança envolvida em tudo isso. Agora, pra quem tá aí trabalhando, pra quem tá numa... Tem uma colocação profissional hoje em dia, tem pessoas um pouco inseguras aqui, né? Talvez achando que podem ser desligadas. Preto Velho não traz esse desligamento aqui pra vocês, não, tá? Aqui ele traz uma espécie, inclusive, de reconhecimento, né? Não vejo que esse reconhecimento talvez venha na parte financeira, mas um superior, né? Alguém que trabalha com você pode chegar e falar, olha, o teu trabalho é muito bom, o teu trabalho tá sendo muito bem visto, continua assim, né? Talvez a pessoa possa te fazer uma nova proposta. Pode ser que você siga por um processo seletivo dentro da onde você já está, tá? Tem crescimento aqui dentro dessa área profissional. Então, sem insegurança e sem medos, tá? Olha, tem alguma mensagem que vai chegar pra você, tá? Que vai fazer você mudar de rumo, vai fazer você mudar de rota. Isso pode estar relacionado àquela mudança ou àquela grande viagem que nós vimos. Ah, sim. Como é que eu posso falar pra vocês? Não é uma mensagem muito agradável, talvez. Vamos supor que vocês estejam esperando, sei lá, um visto. É uma negativa desse visto, tá? Então, faz mudança, faz vocês mudarem de planos, né? Por que que tá complicada a ideia da mudança, principalmente quem pensa em mudar pro exterior? Porque talvez você esteja organizando as coisas lá fora já, pra onde você quer ir, né? Ou pensando, tal. Só que o básico pra sair do país você não tem. Então, não vejo vocês sendo aceitos lá, pelo menos por enquanto, tá? E vou falar mais pra vocês. Isso tem muita influência externa. A gente acha que não. É um processo burocrático, sim. Mas a gente é cercado de energia. E eu acredito que aqui tem muito essa influência externa, tá? A energia de outras pessoas. Então, mensagens aqui, né? Comunicações. Aqui pode ser troca de mensagem de texto com alguma outra pessoa. Que a mensagem vem mesmo um pouco mais agressiva, tá? A mensagem vem de uma forma mais bruta. Vai fazer você repensar muitas coisas, inclusive a comunicação com essa pessoa. Inclusive a relação com essa pessoa, tá? Preto Velho pede pra vocês tomarem um pouquinho de cuidado com muita ousadia. Muita vontade de fazer as coisas. E acabar meio que colocando o carro na frente dos bois, tá? Ele pede equilíbrio aqui nos próximos dias. Então, vamos supor, quero fazer uma compra, né? Já sai desesperado pra comprar. Uma compra grande, digamos assim. Preto Velho fala pra vocês que precisa pensar um pouquinho, né? Precisa pesquisar, analisa suas condições, tá? Então, cuidado com ansiedade aqui. Cuidado com precipitação. Muita precipitação, tá bom? Preto Velho pede pra tomar cuidado também com a movimentação diária de vocês, né? Aqui pode ter um pequeno acidente, tá? Não vejo vocês machucando o físico de vocês, mas pode ser que o meio de transporte de vocês aí possa sofrer algum tipo de dano, tá gente? Então, isso aqui tá pedindo atenção ao trânsito. Às vezes sai atrasado, quer ganhar tempo, dá uma acelerada a mais. Não façam isso, tá? Às vezes é melhor chegar atrasado do que tomar um prejuízo, tá? É, é isso mesmo, tá? Pede atenção aqui às questões financeiras. Tem uma melhoria, com certeza, né? Por isso, tá pedindo essas ações muito bem pensadas, tá? Muito bem direcionadas, tudo muito planejado. E agora entendi que é realmente com relação às compras, tá? Vem um novo ciclo financeiro, então provavelmente você melhora os seus rendimentos, melhora a tua condição financeira. E sabe aquela história, você vê um dinheiro a mais na conta, ai, tô rica, né? Sai gastando por conta, não é assim, né? Claro, não é pra viver na escassez, não é pra viver contando centavos aí, mas a gente sempre tem que ter a nossa reservinha ali. Não interessa, se sobrou 10 reais por mês, faz uma poupancinha, tá? Isso é muito importante. Então, Preto Velho vem pedindo muita organização financeira. Tem tudo pra dar certo, muitas pessoas aqui pra sair do buraco, né? Pra sair de situações bastante complicadas e o melhor, vocês saem disso sozinhos, tá? Ou sozinhas, sem a ajuda de nenhuma pessoa, tá? Ou pessoa, ou às vezes você tá pensando em pegar um empréstimo pra pagar alguma coisa, Preto Velho fala que não vai precisar, tá? Alguma solução vai pintar no teu caminho, alguma coisa você vai conseguir resolver, né? Vai ter alguma outra ideia, eu não sei, tá? Mas tem uma resolução muito boa aqui pra vocês. E tem saído bastante algumas pessoas recebendo algum dinheiro antigo, tá? Ou um dinheiro esquecido, ou lembra que tem uma poupança. Em casos muito pequenos, mas muito pequenos mesmo, isso aqui pode ser um processo, tá? Que já tá lá ganho, falta só pagar. Então, tem um dinheiro sim que tá pra chegar na mão de algumas pessoas por meio do esquecimento, é um dinheiro antigo. E outras é por meio do trabalho mesmo, né? De ideias, pensamento muito ágil, vocês com a criatividade muito aflorada, né? Criam aí estratégias pra melhorar a condição financeira e vão conseguir, tá bom? Preto velho também, né? Isso faz bastante relação com as questões financeiras. Eles falam de vocês saindo mesmo, tá? Mudando aqui de um ciclo mais difícil, né? E um renascimento, tá? Aqui nós temos um renascimento e o melhor, nós temos a bênção dos nossos amados pretos velhos, tá? Ajudando nesse novo ciclo, principalmente nesse ciclo financeiro. A ideia aqui é só tomar bastante cuidado com a reorganização, tá bom? Ó, pessoal, quem está pensando, né? Nessas mudanças de casa, que são mudanças próximas, né? Diferente lá do que saiu logo no começo da leitura. Olha que bonito, né? Vem, inclusive, a carta da chave. Eu vejo muitas pessoas aqui assim. Qual que é a ideia? É, a espiritualidade tirou muita coisa ruim do caminho de vocês, tá? E aqui tem um negócio rápido pra cair na mão de vocês. Tem um acontecimento rápido com relação a mudanças de casa. Comprar ou alugar um novo imóvel, tá? Espiritualidade amparando, apoiando muito vocês nessa nova jornada e a mudança acontecendo. Ó, tem pessoas querendo vender imóveis também e vai chegar uma excelente proposta pra vocês, tá? Uma pessoa muito séria, uma pessoa bastante comprometida ou comprador desse imóvel. Então, assim, não bobeia nesse negócio. Tem uma negociação aqui, talvez tenha uma pequena redução de preço. Mas, assim, é um negócio que ainda vai ser vantajoso pra vocês. Então, não desistam, tá? Às vezes você fecha muito ali o martelo, bate ali muito, né? A ideia de um valor fechado fica irredutível e, ó, fica anos, né? Cozinhando aí esse imóvel e uma coisa que era pra te dar um lucro acaba te dando um prejuízo. Então, o preto velho fala, ó, ótimas oportunidades, saiba analisar. Lembra daquela organização financeira que falamos aqui embaixo, tá? Falamos aqui do plano espiritual, né? Espiritualidade também limpando, livrando vocês de muitas situações. Tem cortes bruscos nos próximos dias. Então, assim, se alguém sair da sua vida, sabe quando dá aquela meleca gigante, né? Que você nem imaginava que isso podia acontecer. Isso é ação de preto velho, né? Não é livrai-nos de todo o mal, amém? Essa é a resposta que vocês estão tendo, tá? Então, algumas pessoas que vocês nem imaginavam, ó, aqui o plano espiritual está fazendo uma mudança enorme na vida de vocês, tá bom? Preto velho pede aí nos próximos dias mais racionalidade também. Tratar um pouquinho aquele equilíbrio, né? Nós falamos ali pra trás de algumas situações que acabam desequilibrando o emocional de vocês. E... Só um pouquinho, gente, passar o barulho. Isso que é super cedo, hein? Não são nem oito horas da manhã. Eu tô aqui gravando, mas não tem muito jeito, tá? Vamos lá, então. Ó, preto velho fala pra vocês aqui... Nós falamos, né? Voltando ali um pouquinho. De algumas pequenas situações que podem mexer com o emocional, sabe? Alguma coisa que talvez a gente julgue até besta e acabe desequilibrando o teu emocional. Então, por isso que preto velho tá falando, seja prático, né? Não fica se apegando à besteira, tá? Não fica se apegando porque não faz sentido, tá bom? Aqui, pessoal, tem relacionamentos também que serão resolvidos nos próximos dias, tá? Sim, podem ser novos ciclos, podem ser... Nossa, que maravilha! Podem ser novos ciclos na vida de vocês, né? Pode ser um novo ciclo dentro do relacionamento, mas tem resolução, tá bom? Então, olha, eu acabei de falar pra vocês o quê, né? Que preto velho tá tirando da vida de vocês aqui, principalmente é preto velho, né? Falei espiritualidade, mas nós estamos na força deles. O corte do mal, nem sei se aparece aí pra vocês, né? Às vezes não foca, tá? Então, essa corrente maravilhosa tá cortando uma ação muito intensa da negatividade, né? Tanto das pessoas que nós vimos logo lá na abertura, na primeira abertura do baralho, tá? Mas, é... Tá cortando pessoas, tá cortando situações. Essa carta aqui da Ruda pede pra que vocês cortem o mal pela raiz. Sabe aquela história? Ai, eu não me dou com a pessoa, mas eu tenho ela lá nas minhas redes sociais. Pra quê, gente? Né? Ai, eu não falo com a pessoa, eu deletei, mas eu criei um perfil falso e eu fico stalkeando. O que que isso vai te trazer de bom? Nada, entendeu? Infelizmente, isso acaba criando um elo, né? Um elo energético ainda. Então, corte todo o mal pela raiz. Tira o que faz mal da tua vida, tá? Essa carta aqui, ela também fala pra vocês de limpeza, tá? Do campo energético, do campo espiritual de vocês pra abrir caminho pra coisas novas. Então, tem muita abertura aqui também. O preto velho vem com essa limpeza muito potente e muito intensa na vida de vocês. Falei pra vocês que vocês vão entrar num período de muito mais alegria, muito mais leveza. E eles só confirmam aqui com a carta da vitalidade, tá? Fala de vocês num período mais animado, né? De vocês... Sabe quando você acorda até com humor melhor pra conduzir o teu dia, pra conduzir as tuas atividades? Aqui é uma energia muito gostosa, uma energia muito limpa que eles estão trazendo aí, tá? E como a gente tá aqui dia 13 de maio, né? Dia deles, fixem nessa energia, tá? Pra que essa energia siga, tá? Pra que essa energia pelo menos vibre aí por alguns meses, tá? Então, o preto velho vem abençoando muito vocês, pedindo e apoiando o corte, a limpeza de muita negatividade, vem trazendo toda essa alegria que nós estávamos falando. Essa carta da vitalidade, ela tem algo que eu gosto muito. Que ela fala, sabe, você transforma o negativo em positivo? Você transforma o que é ruim em bênçãos? Então, tem muito isso, tá? E pra coroar aqui, né, com chave de ouro a mensagem que eles trazem pra opção número 1, a gente tem a carta da boa sorte. Que coisa melhor? Essa carta, ela estimula vocês, ela impulsiona todos vocês a acreditar, né? Acreditar, a sentir que vocês precisam ter esperança, tá? A sorte realmente tá aqui do teu lado, né? A sorte tá berrando, tá gritando aqui pra vocês. Então, assim, tudo que você começar a fazer, planejar ou continuar a partir de hoje, a tendência é que tudo dê muito certo, tá? A tendência é que as coisas fluam de uma forma mais limpa e mais leve. Pra quem gostar, pra quem tiver afinidade, gente, faça uma pequena oferta aqui, né, pra preto velho. Não precisa ser uma vela bicolor, pode ser uma vela branca. Coloca um cafezinho pra eles aí no cantinho da tua casa, né? Eu troco, né, eu tenho os meus altares aqui, eu troco todos os dias o café dele. Às vezes, mais de uma vez por dia, a gente toma bastante café aqui. Então, a gente sempre troca o cafezinho deles, tá? Todos os dias. Tem pessoas que deixam por mais tempo. Nós temos o hábito de sempre renovar, tá? Então, faça uma oferenda, tá? O cafezinho é só oferecer, as pessoas perguntam o que que faz. Passou aí, né, você vai trocar no dia seguinte ou você quer deixar só por alguns momentos, né, pra fazer um agrado aqui, uma oferta pra eles, é só dispensar na pia, a energia já foi, tá bom? E a velinha também, acendam a vela na intenção deles, se sobrar um restinho de vela, é só dispensar no lixo, sem crise nenhuma, tá bom? Então, pessoal, firmem nessa energia maravilhosa aqui que eles estão trazendo de transformação e de muita força pra vocês, né? Agarrem essa aqui, né, é bonita essa carta aqui, ó, é a fita do bom fim, tá? É a carta da boa sorte, tá? Então, segue firme aí nos teus passos, que com certeza a vitória é tua, tá certo? Bom, essa foi a opção número um, né, espero que eu tenha ajudado vocês, boa sorte. Eu só vou dar uma pausa no vídeo, vou reorganizar aqui, a gente já volta. Vamos lá, pessoal, voltando aqui na opção número dois. Cristalzinho azul. Desculpem os barulhos externos aí, tá? Vocês vão ouvir o carro do gás, provavelmente. Vamos lá, então, opção número dois. O que os nossos amados pretos velhos têm? Adorei as almas, saravá, corrente dos pretos velhos. Vamos lá, olha. Lembrando, pessoal, amanhã, dia 14, tá? Domingo, 8 horas da noite, live aqui no canal, tá? Live com chat, super chat, live com super pics, perguntas e respostas, tá? Então, se você quiser participar, a partir das oito, a gente tá ao vivo aqui, respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. O que que preto velho vem pedindo um pouquinho de atenção aqui pra vocês, né? Um puxãozinho de orelha. Aqui, vocês precisam dar atenção à energia que vocês estão se envolvendo, tá? Tem uma energia espiritual aqui que talvez não esteja se afinizando muito com você e vocês estão insistindo, tá? Preto velho fala pra cortar isso, porque tem muitas pessoas com a energia mesmo, né? Sua própria energia e até a tua vitalidade sendo afetada por conta disso. Então, às vezes, você está trabalhando com alguma coisa que você não tem domínio, que você não tem conhecimento, tá? Alguém pode ter te falado, ai, faz isso que é bom. Você começou a fazer, a tua vida começou a virar. Então, toma atenção no que você tá fazendo, tá? Preto velho tá trazendo muito essa perda da energia, tá? Eles pedem pra tomar cuidado com arrogância espiritual, tá? E o que que é essa arrogância espiritual? Claro, né? É você, se você tiver agindo dessa forma, isso cabe a você. Mas aqui pode ser algum lugar que vocês frequentem, né? Alguma pessoa que vocês consultem. Sabe aquela pessoa que fica assim, né? Mas no ar de arrogância, ai, quem me protege não dá. Dorme. Ai, eu sou filho de tal orixá. Ai, porque eu sou filha de Ogum e ninguém mexe comigo. Aqui tem Yansã, por isso que eu sou assim. Entenderam? Então, assim, cuidado com essa ideia também me traz muito a arrogância espiritual, né? Não vibrar nisso. A gente sabe, né? Quem trabalha a espiritualidade, realmente, a gente tem proteção, né? Quem nos protege não vai dormir, né? Principalmente não vai dormir no ponto, se você tem essa conexão, tá? Mas cuidado com essa ideia de tratar com pessoas com essa arrogância. Aqui tem santo, né? Porque eu sou o bonzão, eu sou a boazona. Não é assim que funciona. Se é uma coisa que a espiritualidade abomina, é a arrogância. Aqui no nosso plano já é ruim. Imagina com o plano espiritual. Então, tomem um pouquinho de atenção com isso, tá? Tem aqui, ó, se vocês analisarem o jogo, pra mim, Preto Velho fala muito que algumas coisas realmente precisam ser cortadas, tá? Tem pessoas, inclusive, né? Que estão em algum laço, estão presas em alguma coisa espiritualmente que vocês precisam romper. E vocês vão ter a oportunidade de romper isso nos próximos dias, tá? Pode ser uma pessoa, inclusive, gente, né? Isso talvez seja pra um grupo muito pequeno, mas que às vezes seja ameaçada por alguém espiritualmente, tá? Então, Preto Velho fala desse rompimento. Pode ser o rompimento com a pessoa, pode ser o rompimento com essa energia. Mas, no mais, se apegue à tua fé. Quem escolheu a opção número um, tem uma espiritualidade forte, sim, né? Tem uma espiritualidade aqui de cuidado, né? Tem amor por alguma entidade muito forte aí do plano espiritual. Aqui vem muito linha das águas pra mim. Então, pode ser marinheiro, né? Pode ser nossa amada mãe Emanjá também. Não vem tão forte mãe Emanjá aqui, mas a gente não pode excluir essa hipótese, tá? E nós temos aqui a presença fortíssima do nosso amado pai Oxalá, tá? Então, assim, se apegue no que faz sentido pra você. É algo que eu sempre bato muito na tecla aqui no canal. Trabalhe da forma que você sabe que funciona, tá? Eu acho que a espiritualidade, principalmente quem trabalha de forma mais livre, não precisa seguir regras. Aqui pode ser que você esteja preso a uma religião. E você sabe aquela ideia da religião da família? Olha, ah, eu nasci numa família extremamente católica. Aquela família que reza o terço três vezes por dia. E eu não me adapto a essa situação. Eu nasci numa família evangélica. E assim, eu tenho que ir no culto terça, quinta, sábado, domingo. Seis horas da manhã no domingo eu tenho que estar... Não funciona, né? Você vai de má vontade, você vai de mau humor. Você não sente conexão com isso. Então, o Preto Velho fala que talvez seja a hora de você tomar uma atitude aqui, ó, de poder e romper tudo isso. Você tem que fazer o que te conforta espiritualmente. Independente de religiões, tá? Deixa eu tomar meu café aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o que mais eles trazem pra vocês. Essa ideia das religiões é uma coisa muito complicada, né? Pra quem não tem afinidade, pra quem é obrigado, pra quem não sabe conduzir. Às vezes é muita regra, né? Ó, o Preto Velho fala aqui, ó, tem alguém que tá devendo você. Pode ser algum amigo, inclusive, tá? Tem um dinheiro muito rápido pra chegar, tá? Nossa, excelente. Tem um dinheiro aqui rapidinho pra cair na mão de vocês. Vocês vão receber alguma mensagem, alguma comunicação, tá? Pode ser, sim, um amigo que esteja te devendo e venha te pagar, tá? Pode ser aqui alguma outra ajuda que chega, mas aqui a gente tem muita rapidez nessas questões financeiras, né? Tem algo que chega de forma bem rápido na vida de vocês. Pra algumas pessoas, pode ser... Vocês podem estar recebendo um pagamento de algum trabalho, algum serviço aí que vocês fizeram. Às vezes, vocês prestaram serviço pra alguém, a pessoa ficou te enrolando e agora vai te pagar, tá? E vou falar pra vocês que não vai demorar, né? Aqui, ó, uma semana, mas assim, estourando, um prazo muito grande são 15 dias. Mas acredito que dentro dos próximos 7 dias vocês vão ter esse dinheirinho na mão, tá? Essa parte aqui tá muito boa pra questão financeira, né? Veio abrindo aqui a leitura de vocês, tá? E é legal porque também traz um certo início aqui, né? Um novo período pra que vocês busquem uma prosperidade maior, né? Pra que vocês tenham um lucro no que vocês estão fazendo. Tem ganhos materiais, tá? Pra algumas pessoas que não têm a possibilidade de receber, né? Nenhum tipo de dinheiro. O Preto Velho fala de oportunidades chegando na tua vida, né? Tem oportunidades se abrindo que vão ter uma boa entrada de dinheiro. Pode ser algum contrato. Pode ser uma pessoa conhecida que te chame pra trabalhar, que contrate um serviço teu, tá? Tá muito aberta essa questão financeira aqui da opção número 2. Vejo vocês em muita movimentação nos próximos dias, tá? Muita agilidade. Eu acredito que aquele destravamento ali espiritual, né? Vocês seguindo a vida de vocês da forma, né? Como faz sentido. Vocês vão ver, tá? Tem um movimento muito forte aqui que vocês entram em ação. Que vocês agem. Que vocês seguem em frente. Tá? É aquela história. É a injeção de ânimo, tá? Vocês se desprendem de alguma coisa e vem essa injeção de ânimo. Ó. Aqui, gente, tem uma criança, tá? Próximo a vocês aí. Que talvez precise de um pouquinho mais de liberdade. Tá? E assim, no sentido até, pra grande maioria são meninos, tá? Mas no sentido de escolher. Pode ter mãe, pai, avó, tio, muito, com uma super proteção assim, exagerada. E preto velho fala, deixa a criança escolher, tá? Lógico, né? Dentro aí dos limites, dentro das possibilidades, tá? Mas é uma criança que pode estar sendo super protegida. Sabe aquela criança assim, ai, não anda descalça. Ai, cuidado, não coloca isso na boca. Sabe, assim, vou falar até uma coisa de forma exagerada. Sabe aquela criança que vive naquele ambiente super restrito, esterilizado, né? Preto velho fala, deixa a criança ser criança, tá? Deixa curtir algumas coisas. Crianças, às vezes, que vivem muito reclusas, muito presas. Às vezes mora num apartamento, você não deixa a criança descer aí pra brincar com os amiguinhos. Mora numa casa, tem uma pracinha perto, não leva a criança. Essa criança tá precisando de liberdade. Essa criança tá precisando de um pouquinho de autonomia, de interação com os outros, tá? Porque senão lá na frente vai ter aquela criança muito travada, muito introspectiva, né? Que gosta, vai pegar o apreço por viver sozinha, né? E preto velho fala que isso não é bom pra essa criança, tá? Então atenção aí essas crianças que estão mais, sob uma criação um pouquinho mais rígida, né? Criança tem que ser criança. Isso aqui me remete muito, pelo menos, à minha geração, né? Eu acho que foi uma das últimas que cresceu na rua, né? Brincando, andando de bicicleta, ralando joelho, ficando até de madrugada, né? Final de semana no portão, tá? Então tá pedindo pra criança ser mais criança e pra criança não ter tanta regra rígida. Eu tô vendo muita rigidez, acho que essa era a palavra que eu tava buscando, tá? Muita rigidez, essa criança precisa de mais liberdade. A gente precisa de uma renovação, literalmente, tá? Essa criança precisa conseguir mostrar e exercer a essência pessoal dela, tá? Precisa mostrar a personalidade dela que por muitas vezes pode estar sendo sufocada aí. Bom, Preto Velho fala que, ó, falamos lá no início da questão espiritual, né? E Preto Velho fala de uma renovação na tua casa, tá? Aqui é a casa mesmo, tá? Estrutura física. Uma renovação de energia, mas assim, é uma renovação, gente, que você vai conseguir manter isso por um tempo maior. Eu tenho a sensação de umas pessoas fazendo limpeza aqui. Mas sabe aquela limpeza que você... Sei lá, você pega um... Em cada canto da tua casa você tem um negócio socado, né? Ah, eu fui em tal lugar, me deram isso e falaram que era proteção. Eu passei em tal lugar e me falaram que era aí pra fazer isso. Eu passei em tal lugar e me falaram que... Se eu colocasse essa folhinha aqui, se eu colocasse essa oração aqui... E assim, às vezes é muita coisa que você nem lembra que tem, que a energia nem funciona mais. Então, eu tenho a sensação dessa limpeza, né? Essa limpeza espiritual, essa limpeza física indo um pouquinho mais... Mais potente, né? E trazendo muita estabilidade pra vida de vocês. Estabilidade pra casa, estabilidade pra família, tá? Mas quando você sai da tua casa e quando você volta, depois que você consegue fazer essa renovação, né? Tem muita leveza aqui, né? O preto velho tá trazendo muita leveza dentro desse ambiente. Então, vamos supor, você sai, vai no mercado, demora duas, três horas. Sabe quando você abre a porta de casa e você sente aquela energia gostosa? Aquela energia de lar? Aquela energia que tá ali conectada com você? É isso que eles estão falando. É isso que você precisa resgatar. Isso foi perdido de alguma forma, tá? Nós temos presença do nosso amado pai... Xangô Yogun aqui nessa leitura, tá? Eles estão trazendo pra vocês... A gente pode falar esse impulso, né? Essa direção pra você mudar a energia espiritual do teu lar, tá? Muito forte isso aqui. Aqui, com relação à família, é engraçado, né? Porque quem, principalmente, tem algum tipo de problema... Sabe ficar naquele vai, não vai? Quem tá com problema, quem tá, sei lá, teve um rompimento, alguma coisa assim... Preto Velho fala que, pelo menos por enquanto, é muito difícil que essa relação volte a ser o que era antes. Eu vejo muita rigidez aqui dos dois lados, eu vejo muito bloqueio, tá? As pessoas, talvez, não querendo se abrir, tá bom? Ó, aqui, né, já deu o inverso da primeira leitura. Aqui, Preto Velho pede um pouquinho de atenção à saúde de vocês, né? E essa atenção aqui, principalmente pra quem tem uma idade aí, a gente pode colocar pra cima dos 60, 65, tá? Me mostra uma maturidade, mas me fala de uma sensibilidade na saúde, né? E sensibilidade aqui pode ser, como a gente sempre fala aqui, a ideia das doenças de repetição, que talvez não estão com a devida atenção, tá? Ou pode ser essas doenças passageiras, né? Tipo uma gripe, algum tipo de virose, né? Mas sempre desestabiliza, sempre acaba descompensando, tá? Então, Preto Velho fala, toma um pouquinho aí de atenção. Tem pessoas aqui, né, com uma rotina que às vezes tá muito doida e precisa tirar um pouquinho o pé, tá? Preto Velho fala aqui de dividir tarefas, né? De ajuda pra buscar essa tranquilidade que vocês precisam. Precisam de harmonia, precisam de paz. Sabe aquele momento, eu brinco, né? Que é o momento Marisa. Vocês precisam fazer o momento Marisa de vocês, né? Às vezes parar, mulherada aí, né? Para, faz uma coisa que você goste, sei lá, um artesanato, faz a unha, hidrata o cabelo, não sei. É um tempo que vocês precisam reservar pra vocês, tá? É muito importante tudo isso. Aqui nós temos, assim, ó, pequenas confusões, burburinho, né? Pode ter uma situação de família ou alguém da... Do teu contato aí, né? Alguém da tua família que você tá... Rolou um estresse, tá? Aqui tem situações que não estão claras, estão mal resolvidas. Essa pessoa pode tentar retomar o contato com você, né? E aí, assim, fica a teu critério. Eu vejo, gente, uma pessoa bastante fofoqueira, tá? Eu nem sei se compensa você tentar retomar esse contato. Aquela pessoa bem, sabe, fútil. Aquela pessoa fofoqueira. Adora uma maledicência, adora falar mal dos outros. Nunca tem nada de bom pra contar. E, assim, aqui... Preto Velho fala que essa pessoa já te colocou em situações muito negativas e situações muito ruins. Então, reanalisa se você quer se contaminar, tá? Essa é a palavra, com esse tipo de energia novamente. Eu pensaria uma vez, tá? Eu não retomaria esse contato aqui. Porque são pessoas que não agregam nada. São pessoas que trazem muito desequilíbrio, principalmente emocional, tá? Aquela pessoa que gosta, né? Gosta de... Gosta do caos, né? Gosta de irritar. Aqui, sabe aquela pessoa que você encontra, ela nunca tem nada de bom pra falar, né? Só dela, que ela é maravilhosa. Mas os outros, nossa... Você pode estender um tapete vermelho, fazer um banquete, é que a pessoa vai sair metendo pau em você. Então, aqui convém vocês analisarem muito bem essa situação, tá? Ó, aqui nós temos também, né? Mudando um pouquinho de assunto. Temos uma espiritualidade se elevando pra algumas pessoas, tá? E essa espiritualidade é algo que vem dos seus ancestrais, tá? Tem ancestral aqui cuidando muito de vocês. Mas cuidando muito mesmo. Principalmente direcionando quem tá na opção número dois, né? Claro que isso não vai ser pra todo mundo. Direcionando vocês pra mais harmonia na vida, pra mais tranquilidade. Principalmente mais tranquilidade com vocês mesmos, tá? Tá muito bonita a energia de ancestral aqui. Quem tá com algum desequilíbrio de saúde aí, façam uma prece. Façam... Uma prece aqui na intenção dos pretos velhos mesmos. Eles vieram muito forte nessas leituras aqui, falando... Caramba, gente, que combo, hein? Nossa Senhora! Olha... Aqui o caldo entornou. Mas como eu tava falando aqui, façam uma prece, tá? Quem tá com problemas de saúde. Pra mim é uma corrente muito potente de cura, né? Peçam ajuda, peçam direcionamento. Falei na opção um. Quem quiser oferecer uma velinha pra eles. Não precisa ser uma vela bicolor. Pode ser uma velinha branca, tá? A xicrinha de café também vocês podem oferecer. Pode deixar de um dia pro outro esse café, né? Isso vai muito da intenção de vocês. Passou. É no dia seguinte. É só vocês dispensarem. Agradeçam a energia. Dispensem na pia, sem crise. Se sobrar um pouquinho da vela também. É só dispensar no lixo. Tá? A energia ali já foi trabalhada. Olha... Acabei de falar pra vocês. Da ideia de alguém tentando retornar pra tua vida. Pensa muito bem. Tá? Mas pensa mesmo. Por quê? Né? É... Claro, o jogo aqui normalmente ele dá uma sequência. Tem alguém que pode falar aqui que tá com saudade de você. Mas não tem saudade. Tá? Aqui tem ilusão porque precisa de você pra alguma coisa. A energia que tá muito tensa dessas cartas. Gente, a gente tem urso. A gente tem raposa. Caixão. Rato. Isso aqui é o combo, né? Do mal. Então, tem alguém que vai chegar até você aí e tentar te iludir de alguma forma. Pode ser familiar. Pode ser um antigo relacionamento. E aqui é aquele relacionamento extremamente tóxico. Tá? Preto Velho fala assim, ó. Tem situações que precisam desse rompimento definitivo. Né? Aqui é romper contato. É cortar contato. É não deixar a pessoa saber que você existe. Foi morar em Nárnia. Entendeu? Isso aqui, gente, é uma configuração de cartas extremamente tensa. É muito pesado tudo isso. Tá? Eles falam aqui também de coisas ocultas. Aqui, a gente não sabe, né? Mas pra algumas pessoas pode, inclusive, ter algum trabalho de magia. Trabalhos aqui que foram feitos pra desgastar, pra destruir a vida de algumas pessoas. Mas, né? Lembrem. Falamos bastante daquela espiritualidade forte. Tá? Isso aqui não está acontecendo. Isso aqui pode acontecer na vida de vocês. Né? Então, por isso que veio avisando. Tenha a chance de uma retomada do teu poder, da tua vida. E de vocês não deixarem essa energia se instalar. Tá? Então, por isso, muito corte. Muita limpeza. Muita limpeza de passado. Sair da ilusão aqui é aquela história. Sabe aquele cara que pode voltar? Aquela mulher extremamente negativo, agressivo, possessivo, manipulador. Mentiroso. Tá? Pode tentar voltar pra tua vida. Ai, eu mudei. Ai, eu vou mudar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Não vai. Tá? Aqui a gente não tem mudança positiva. Aqui a gente tem mudança negativa. Então, não deixe essa energia se instalar. O preto velho tá falando aqui, não caia nessa ilusão. Né? A gente tem cortes de ilusão aqui. A gente tem finalização. É, você tá sendo trabalhado pra se fortalecer. Né? Pra ser uma pessoa mais segura de si, inclusive. Tá? Então, o preto velho tá falando pra vocês. Não caiam nessa. Né? A intenção não é boa. É, a pessoa pode vir naquela ideia do romantismo. Tá? É, naquela ideia da sedução. E sedução não vai se encaixar só em relacionamentos afetivos. Tá? Então, corte. Busque coisas novas. Busque situações novas. Pessoas novas. Mudanças. Novo ânimo. Não deixa essas pessoas voltarem pra tua vida. Relacionamento, família, amigo. Não deixa. Tá? Amigo. Né? Porque aqui a tendência é que... Né? Assim, é como se vocês retrocedessem. Tá? Foi bem tenso isso aqui, hein? Caramba. Ó. De novo, gente. Opção número um me veio, né? Essa ideia, tá? É... Então, assim. Pode ser que essa pessoa aqui, né? Esse... Olha... Não quero nem falar o nome. Mas, enfim. Esse cão chupando um ângua aqui de baixo. Pode ser que pinte aí na tua casa. Te mande alguma coisa. Te mande alguma coisa por intermédio, inclusive, de outras pessoas. O presente de grego apareceu na opção um. O presente de grego tá aparecendo aqui na opção dois. Tá? Então, nem bota a mão nesse negócio. Tá? E se colocou a mão já, sei lá, sal grosso e depende do que for, tacar fogo, né? E bota pra fora da tua casa. Tem gente tentando aqui realmente colocar algum tipo de obstáculo. Eu não sei o que que acontece. É uma inveja, né? Eu não sei. Tá? A pessoa tem inveja é aquela história. Não tem inveja da tua casa, do teu carro, sei lá, da tua bicicleta. Não sei. Aqui a pessoa tem inveja de quem você é. Tem muitas pessoas inteligentes aqui. Tem muitas pessoas que fizeram mudanças intensas. Já passaram por mudanças intensas na vida. Subiram, cresceram, se desenvolveram. E talvez a outra pessoa tenha inveja disso, né? Porque ela queria que as coisas acontecessem na vida dela também por um passe de mágica. Mas você incomoda muito esse ser aqui. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, tá? Esse presente pode vir desse antigo relacionamento, como eu falei. Às vezes você tem alguém rompido aí com a família e a pessoa pega e te manda um presentinho, vai? Então, assim, corta, tá? A melhor coisa aqui é cortar. A gente tá vendo bastante negatividade vindo aqui, gente. Pra mim é bem de uma única pessoa, tá? No máximo, mas no máximo, assim, estourando são duas. Mas, normalmente, pra grande maioria das pessoas, isso vai se encaixar pra um serzinho aí, né? Um serzinho do abismo, como a gente fala, tá? Preto Velho vem fazendo mudanças aqui nas questões de estudos pra vocês. Talvez vocês pegando mais firme nos estudos, né? Vocês refletindo mais. Muitas pessoas fazendo planos maravilhosos pro futuro e não parem de fazer os planos, tá? Sempre vai ter alguém pra travar. Sempre vai ter um tropeço aí, alguma coisa que você talvez tenha que reajustar, tá? Mas eles falam, sigam com os planos pro futuro, tá? E muita gente aqui com um apego, né? Mas aqui é um positivo, né? Uma fé muito grande na Corrente Cigana. E a Corrente Cigana fecha essa leitura. Corrente Cigana tá trazendo aqui uma bela notícia pra você. Tá trazendo... Pode ser um presente, tá? Tá trazendo momentos de alegria. Então, por isso que a leitura tá sendo tão forte pra que vocês não se deixem envolver com essa negatividade. Tá? Passado é passado. Portas fechadas. Melhor coisa que vocês fazem. Ainda mais nesse contexto, né? Vamos finalizar aqui. Gente, quem gosta de estudar aqui, quem tá estudando, né? Hoje em dia tem muito EAD, né? Os cursos online aí. É se programem, tá? Preto Velho fala aqui que precisa de uma programação. Porque tem muitas pessoas que acabam... Olha, de novo, gente. Tem muitas pessoas que acabam se sabotando, tá? Ó, eles falam pra vocês aqui se fortalecerem, tá? Pra vocês vibrarem realmente. Procurarem vibrar no positivo. Procurarem vibrar na alegria, né? No bom humor. A gente consegue passar essas fases mais pesadas se a gente tem uma vibração um pouquinho melhor. Claro, né? Não é fácil. Eu sei. São desafios que a gente tem que passar, tá? Mas eles falam pra vocês... Pedem, né? Procura sempre vibrar. Tem dificuldade, gente? Não dá pra esconder. Aqui que tem, tá? Mas, assim, tudo passa, né? Essa é a grande mensagem. Tudo passa. Você não vai ficar... Nisso pro resto da vida. Eles pedem um fortalecimento aqui pra passar por situações mais delicadas. Por situações mais tensas, tá? Por isso que eu falei pra vocês. Peça ajuda deles, né? Peça ajuda nas questões de saúde. Peça ajuda ou deles ou a fé que vocês tenham. A entidade, o santo, o orixá, o Deus, né? A Deus, enfim. Peça ajuda pra passar por esses momentos, né? Peça força pra você conseguir encarar tudo isso com mais tranquilidade, com mais sabedoria, tá? Preto Velho fala pra vocês também, assim, ó... Vão atrás, tá? Do que interessa pra vocês, né? Não é pra deixar as coisas... Ah, você falou que vai acontecer, eu vou ficar aqui esperando. Não, né? Pede um pouquinho mais de dedicação aqui. Pede um pouquinho mais de empenho, né? Aquela história de você direcionar a sua vida. Aqui tem projetos curtos que podem se concretizar dentro de um tempo curto mesmo, tá? Dois, três, no máximo quatro meses. E pode melhorar a vida de vocês. Então, direciona, tá? Passa, ultrapasse por essas dificuldades aqui, né? Não alimente o negativo, né? Transforme... A carta da vitalidade, como eu falei, quem assistiu a opção número um, é uma carta que tem o poder de transformar, né? Na verdade, tem o poder não. É uma carta que ela incentiva vocês a transformarem o que é negativo em positivo. Às vezes, a maldade aí, né? Uma situação ruim acaba sendo transformada em bênçãos na vida de vocês. Tá bom? Então, muita sorte pra quem escolheu a opção número dois. Desejo que Preto Velho abençoe muito essas mudanças, os caminhos de vocês, tá certo? Agradeço do fundo do coração quem ficou comigo até agora. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau.